Olá meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje é um dia muito especial para nós. Coloquei uma câmera na frente, uma câmera atrás, vou gravar tela do computador, vou gravar tela de dois celulares, porque andei vendo alguns vídeos sobre o modo DeX da Samsung e o modo Ready For da Motorola bem desatualizados. As pessoas estão um pouco chateadas com esses métodos de conectividade, mas após várias atualizações, e eu tenho visto que tem várias atualizações mesmo dos softwares, a gente percebe que já há a possibilidade de você deixar de lado o computador e ter uma experiência multimídia bem bacana. Meu pai mesmo, se ele não utilizasse softwares bem específicos, como o AutoCAD e outros de modelagem 3D, eu iria falar para ele, pega aí um monitor grandão e tenta ficar um tempo com o celular, talvez já resolva seus problemas. Na minha opinião, você deve colocar aí na sua prateleira de desejos. Quando for escolher um smartphone, olhe sim bateria, olhe sim processador, mas olhe se tem os métodos de conectividade Ready For da Motorola e DeX da Samsung. Vou falar as diferenças também e vou mostrar para vocês como isso pode te ajudar no dia a dia. Para jogos, eu já fiz dois vídeos, vou colocar aqui nos cards, eu sugiro que para isso vocês comprem os controles Bluetooth, porque os jogos mobiles que estão nesses aparelhinhos aqui, não ficam bem bacana a adaptação, você tem que utilizar o teclado, nem sempre funciona, tem que utilizar o mouse, nem sempre você vai ter um rendimento melhor só porque tem uma tela maior. Agora, pensando em funcionalidade, em praticidade, em versatilidade, eu acho que muita gente vai preferir, pelo menos no dia a dia, ou utilizá-los linkados ao computador ou ao monitor. Eu mesmo estou fazendo esse uso e vou mostrar porquê. Vamos começar pelo Ready For. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o Ready For está presente nos smartphones mais top de linhas da Motorola e que o ideal é você pegar o completão, que pega sem fio e com fio. Com fio é melhor porque não tem delay. Você pode utilizar um cabo USB tipo C com velocidade 3.1. Eu coloco o cabo USB tipo C que vem no aparelho, no meu computador, coloco aqui no smartphone, vou em acessos rápidos, clico em Ready For e automaticamente já está lá. Você tem, estou gravando tela aqui, quatro opções. O desktop móvel, a webcam, compartilhamento de dados móveis. Esse aqui é tranquilo, isso a gente já faz há muito tempo, compartilhar dados móveis. E conexão com tela e TV. Esse conexão com tela e TV, quando a gente for usar o monitor, eu mostro. A gente vai tentar fazer o quê? O uso do desktop móvel. Para isso, você tem que ter baixado o aplicativo Ready For, o software Ready For aqui no seu computador. Como eu já utilizei, eu já baixei e já atualizei várias vezes. Vejam aqui na tela que também já aparece. O dispositivo já foi aqui conectado. Posso usar o modo webcam. As câmeras desses celulares são bem melhores que as webcams. Então, você vai poder utilizar a sua webcam do celular para suas reuniões de Zoom, com família, para suas reuniões de WhatsApp, suas reuniões de qualquer aplicativo que você prefira. E tem o modo também acompanhar o objeto, que é o modo tracking, que conforme eu me mexo, a câmera se mexe lá. A câmera se mexe porque ele pega a câmera wide angle. Deixar o fundo desfocado, trocar a câmera. Posso mexer aqui pelo celular ou pelo computador. Vamos para o modo desktop, que é o mais controverso. Clico aqui em começar. Escolho aqui no celular, se eu quero o método espelhamento. Espelhamento eu acho que não é o adequado. Se eu quero o modo celular, que é um híbrido. É um espelhamento com algumas customizações aqui. Você pode aumentar a tela e tal. Ou o modo desktop, área de trabalho, que eu acho melhor. Você escolhe também a resolução de tela. Coloquei aqui Full HD e orientação horizontal. Alguns colegas falaram que não conseguiam expandir essa tela. Está aqui. Tela expandida. Posso até colocá-la no outro monitor. Olha lá. E trabalhar no meu computador desse lado aqui. E no outro lado, trabalhar com o celular. Eu posso largar o celular agora. Aqui você tem as bandejas de aplicativo. Aqui você pode buscar alguma coisa no Google. Aqui você tem o início, que é a Home. Tem os aplicativos recentes. Você pode também aqui bloquear, tirar, capturar a tela. Mas o mais bacana de tudo isso aqui é a possibilidade de você passar os aplicativos apenas arrastando. Vou arrastar esse aplicativo aqui da esquerda. Quem sou eu PT? É um PPX meu. Jogo aqui e ele já cai lá em downloads. Posso abrir a pasta de arquivos e está aqui. Vários arquivos que eu já passei. Fora isso, você pode com apenas um passo, dividir a tela. Isso é algo que não tem no modo Dex também. Então o modo Dex não tem o modo Webcam. Depois a gente vai tentar fazer acontecer. Não tem esse modo de dividir a tela assim tão fácil. Você pode fazer várias janelas, mas não consegue dividir a tela. Por enquanto, para mim, o ReadyForce está ganhando. Está liso, está bacana. Aqui tem o botão assistente de ReadyForce. Qualquer momento eu posso mudar isso aqui. Aqui eu tenho o e-mail e tenho os downloads. Posso aqui abrir o e-mail e digitar muito rapidamente, como se fosse no computador. Ah, Guilherme, por que não fazer no computador? Porque, às vezes, você tem aplicativos que você tem aqui e não tem no computador. Você consegue utilizar o Webcam do celular, digitar muito mais rápido aqui pelo WhatsApp, enxergar melhor, dividir melhor a tela. Vamos pegar aqui algo mais real, que aqui eu acho que eu consigo fazer, por exemplo, com planilha. Vou abrir aqui a planilha. Olha lá. Eu abro aqui a planilha, coloco ela em meia tela das pessoas que estão participando aqui da nossa rifa de R$9 do Redmi Note 11. Eu escrevo o nome aqui no teclado do computador mesmo, olha lá. E aqui do lado eu posso ter o quê? Conversa com a pessoa, ver quais números ela colocou. É muito mais rápido do que eu ficar fazendo isso em tela dividida no celular, né? Que é pequenininha, você não enxerga direito. Teve um colega aí, youtuber, que falou, pô, mas não tem como voltar, não sei o quê. Hoje em dia tem. Você aperta aqui, ó, o botão. E tem o botão de voltar aqui, ó, do aplicativo. Tem o botão de voltar aqui do aplicativo. Não sei se vocês estão vendo. Se eu passar pra essa tela aqui, ó. Botão de voltar do aplicativo. Talvez no dia que ele fez o vídeo, não tinha. Tá, gente? E você pode abrir quantos aplicativos você quiser aqui. Vamos abrir o Fotos aqui, ó. Ele abriu pequenininho. Você pode estender ou não. Teve colega que falou que não dava pra estender. Você pode fazer pesquisa ou não. O fato de você poder ficar sentado sem ficar com a cabeça pra baixo dá uma ergonomia muito boa. É uma satisfação, né? Claro que você não tem a mobilidade de ir no ônibus utilizar, de ir no banheiro. Você não vai deixar o celular de lado. Mas pro meu pai, que não consegue mesmo enxergar de perto mais, já tá mais velho, Pra ele, isso aqui é uma mão na roda. Você pode ter aqui várias, várias, vários aplicativos já abertos, ó. Tá vendo? E depois é fácil pra abrir e pra fechar. Deixa eu só mostrar os outros modos que tem aqui pra vocês, ó. Transferência de arquivos é algo que a gente já fazia com cabo, né? Compartilhamento de dados móveis é bem bacana, porque às vezes, de repente, cai a luz na sua casa. Você tá num notebook. O notebook tem bateria. Você tá numa reunião. E aí, rapidamente, você consegue compartilhar o 4G do seu celular com o seu computador, né? Você pode, por exemplo, aqui, configurar onde você vai receber os arquivos que você jogar aqui no Ready For. Antes da gente ir pro modo Dex, vamos ser mais ousados. Pegar aqui o nosso Edge 30 Pro e conectá-lo direto ao monitor. O que eu indicaria pra vocês? Comprar um hub aí de 60 conto, tá? Um hub que tem uma entrada HDMI bacana, né? Um USB 3.1. Você pode colocar aqui, ó, no seu celular. E aqui nessa entradinha aqui, USB tipo A 3.0, você colocaria o seu teclado pra ter uma experiência plena de desktop mesmo. Eu até tenho teclado aqui e mouse sem fio, mas eu vou na raiz mesmo. Se der errado, o que vocês fazem? Você inverte, tá? Por algum motivo, quando a gente inverte aqui, a porta dá certo. Ó, já conectei ali. Vou acertar aqui a saída HDMI, né? Tá lá. Vocês estão vendo aqui na segunda câmera. A ligação agora é só celular e monitor por um cabo HDMI USB tipo C. Plug and Play, pessoal. Como é que funciona isso aqui agora? Aqui você tem a de sua direita superior. Um botãozinho que você pode escolher entre o Trackpad ou o controle remoto. Trackpad, ele tem várias funções aqui, ó. Você pode tocar com o dedo. A mesma ação de clicar com o botão com o mouse esquerdo. Você pode clicar com dois dedos, que é a mesma ação de tocar o mouse com o botão direito. Você pode manter pressionado e arrastar e mover objetos, se quiser. Fazer os gestos de pinça. E pode também deslizar páginas com dois dedos. Então, você tem todas as funções aqui no Trackpad. Vira um mouse, tá? Tem o modo TV, que é pra você assistir eventualmente YouTube e tal. E aí você pode colocar um fone de ouvido sem fio pra você escutar pelo celular. Ou pelo próprio alto-falante do celular. Ou você pode colocar um fone no seu monitor. Tem o modo TV, o modo desktop que a gente já viu. O bate-papo por vídeo. Você pode, sim, abrir aqui o Duo, de repente, ou o WhatsApp. E fazer aqui uma ligação utilizando a câmera do seu Red 30 Pro como webcam. Tá ali, eu tô mostrando pra vocês. Só iniciar a ligação. Você pode fazer outras coisas aqui no celular, enquanto tá ali numa reunião. Enquanto tá resolvendo alguma coisa. Mas o tempo inteiro você vai ter um ícone pequeno aqui. Que te remete pra voltar pro Trackpad, tá? Ou pra ir pro modo controle remoto. O modo controle remoto também é bacana, porque tem um botão voltar, né? E você consegue aqui mudar ali, ó, entre as opções. Os jogos, eu já disse pra vocês, que só compensa se você tiver esse hub com controle remoto. Mas o modo desktop aqui também é útil. Vamos abrir aqui, ó. Você tem uma visão grande. E pode aqui com o Trackpad brincar também de digitar. Só que você não vai ter o teclado. Porque eu não coloquei. Você pode botar. É fácil. O teclado é R$60, galerinha. Vamos abrir aqui, ó. Por exemplo, um e-mail. Vamos brincar de responder esse e-mail. Na hora que eu for responder o e-mail aqui, já aparece o teclado pra eu digitar. Olha lá, digitando. Ah, Guilherme, mas por que eu vou querer essa função desktop? Porque fica maior, fica mais fácil de enxergar. Você não tem conectividade com o seu computador de troca de arquivos. Mas você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Você abre aqui um e-mail. Você com dois dedos, você consegue caminhar aqui, ó. E você não tem um problema de ergonomia, galera. Imagine você ter que ficar aqui com 10 centímetros todo dia, 8 horas por dia. E agora vamos falar do modo conectividade precursor Samsung DeX. Vou começar agora. Olha lá. O Samsung DeX terá acesso às informações na sua tela ou reproduzidas no seu telefone. Mas está aqui o modo DeX. Também consigo colocá-lo em modo tela inteira. Também consigo passá-lo pra outra tela. O modo DeX também você tem aqui um modo com todos os aplicativos que você pode pesquisar. Também tem um modo de aplicativos recentes. Mas não tem aquele modo que você pode utilizá-lo como webcam, né? Já é um ponto a menos. Tem as notificações, o Bluetooth. Olha lá. Passei aqui pra outra tela. Eles são bem bonitos, bem parecidos, né, pessoal? Eu, pra ser sincero, prefiro o módulo Ready For, porque eu consigo aqui dividir a tela certinho, com apenas um botão, né? Aqui, pra dividir a tela, teria que dividir na mão. Vamos tentar abrir meu WhatsApp aqui. De qualquer forma, fica fácil atualizar. De repente, vamos entrar aqui no nosso grupo do GT1 Live. Alguém pede uma rifa aqui. Eu vou ter que ir lá em planilhas. Vamos abrir a planilha, ó. Mas vocês percebem que vai enchendo aqui de janelinhas. Eu não consigo dividir a tela no meio. Eu tenho esse serviço a mais aqui. A única questão. E tem o botão de voltar aqui, ó. Voltar aqui de todos os aplicativos. Tá vendo? Da esquerda. O interessante aqui do modo DeX é que ele tem um botãozinho. Aqui, teclado. Eu clico aqui e o teclado aparece no meu celular. Vamos passar um arquivo aqui direto pra ver como é que é? Eu não sei aqui se eu tenho uma configuração para escolher onde é que vai cair esses arquivos que eu jogo. Eles caem em download. Lá no Ready For eu achei facilmente o local que eu poderia escolher onde caem esses aplicativos que eu jogo do comprador pra cá. O modo DeX não tem aquele modo fácil que você escolhe espelhar a tela, utilizar o webcam com vários recursos. Mas também é possível você aqui abrir vários arquivos, por exemplo, e facilitar a sua vida. Vamos pensar aqui nas minhas planilhas, vai. Planilha. Abrir a planilha. Não tem o botãozinho de dividir a tela. Eu vou maximizar ou minimizar aqui do tamanho que eu acho adequado, tá? E aí eu posso pesquisar aqui também o WhatsApp. No WhatsApp as pessoas me mandam quais são as rifas que elas querem, né? As cotas. O comprovante de pagamento. E do mesmo modo eu vou pegar aqui o número. Vou poder abrir uma dessas planilhas e anotar o nome com o teclado do computador. Pelo tamanho da tela é bem mais fácil fazer isso, tá gente? Clico duas vezes. Aparece aqui a opção de minimizar, por exemplo. E se eu quiser ligar pra alguém, vamos ver. Abrir aqui o WhatsApp, eu vou poder usar a minha câmera, né? Mas eu não tenho aquelas funções de tracking, de desfocar, né? Modo Dex no monitor, pessoal. Cabo HDMI no monitor. Cabo USB tipo C 3.0 no celular já ligou automaticamente, tá? E agora sim eu ganho aqui a opção do touchpad. Um touchpad bem simplesinho, perto do touchpad da Motorola. Até porque o touchpad da Motorola tem também a função de controle, né? Você tem um controle com o botão voltar, um controle com o botão menu, um controle com o botão de todas aquelas funções que ela já deixa bem prático pra você. De câmera, de envio de arquivo e tal. E aqui não, é só o mouse mesmo. Se eu clico aqui do lado esquerdo do touchpad, ele abre a possibilidade aqui de eu selecionar vários arquivos, ó. E apagar de uma vez, enxergando bem. E os e-mails também, se você vai conseguir ter uma ergonomia melhor pra ler aqui. Vamos abrir um e-mail. Vamos supor que eu fosse responder esse e-mail aqui. E também, se eu passo dois dedos, ele sobe, ó. No próprio touchpad, ele te dá umas dicas, ó. Seleciona objetos, abre aplicativos, ative botões. Clique no botão esquerdo. Tocar com dois dedos, exiba o menu, tem mais opções. Deslizar dois dedos, rola em qualquer direção que eu tava fazendo. E juntar dois dedos, amplia ou reduz. Você pode mover os objetos, você pode voltar com três dedos. Existe uma... Olha, três dedos voltou. Existe uma corvinha de aprendizagem. O legal é que você tem aqui os aplicativos recentes, né? Pessoal, eu vou colocar aqui minhas considerações finais, tá? Eu acho que o Ready For tá mais pronto do que o Dex. O Ready For, ele te dá a possibilidade de você ter um menu muito mais versátil. Um menu que já deixa claro ali pra você. Se você vai utilizar como webcam, se você vai transmitir tela, se você vai transmitir arquivos ou vai pegar esse modo desktop mesmo. Também tive menos problemas de conectividade aqui em relação aos cabos. O Ready For, ele tem a possibilidade de dividir tela, o que eu achei bem bacana. Essa possibilidade com apenas um toque de dividir tela. E no próprio controle de quando você utiliza em um monitor, em uma TV, ele te dá duas possibilidades de controle, tanto o Trackpad, quanto o controle remoto, que facilita ali, porque tem um botão de voltar, tem um próprio botão de menu, tem um botão OK, tem um botão OK, tem os botões de esquerda, direita e cima e embaixo. Então, pra mim, quem venceu essa foi o Ready For. Infelizmente, a Samsung começou, é a precursora da ideia, mas a Motorola foi lá e melhorou. Na minha opinião, gostaria de saber a opinião de vocês. Cada um faz um uso, cada um tem uma experiência. Então, vocês fiquem à vontade aí para discordar. Coloquem aí nos comentários. A gente volta a se falar no próximo vídeo. Não se esqueça que nós temos rifa rolando do Resmi Note 11. É a rifa mais barata da internet, apenas R$9 a cota. Avalie participar para a gente continuar com esse projeto, tá OK? Deixa o like. É importante também a gente passar esse vídeo pra frente. Muita desinformação na internet. Vamos passar pra frente, vamos discutir, vamos aprender. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.